Subição, 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 subição Ai, mequinho, vou sentir saudade de você Amar no braço, na quebrada, nunca mais esquecer E Deus perdoe, os humildes de bom coração A vida ensina de quem vale o que me manda Ai, mequinho, vou sentir saudade de você Amar no braço, na quebrada, nunca mais esquecer E Deus perdoe, os humildes de bom coração A vida ensina de quem vale o que me manda Se lembra do neguinho da favela Que quis morrer na batalha do que viver numa cela Longe vejo um cortejo, hoje é dia do inteiro Em sua homenagem é que agora eu bebo As lágrimas rolam molhando todo o papel Ao relembrar sua vida e o seu destino cruel Será que meu Deus do céu perdoou seus pecados? Tomara que Jesus Cristo não pegue muito pesado Respeitado na quebrada pelo seu jeito de ser Sorriso sempre aberto sem deixar transparecer Sua preocupação com a sua família Pra não deixar nada faltar pra velha Dona Marinha A cachaçada de domingo já era de liga Drea, Coca, Dormi, Lola e os três filhos já sempre juntava a rapaziada Na caixa amplificada rolava rap nacional DJ Chifre, porra! Ele pegou sem medo, mas assim ele vivia Um, três janelas na cita só pra fazer correria Tatuagem nos braços, a pele escura é sem chance Na quarta série um bom salário é um sonho distante Cimentando uma fita com os camaradas da área Se Dante bem ficou bonada, hoje vai ter feijoada Chama as dona do atitude só pra comemorar E avisa que o neguinho hoje vai patrocinar Ai, neguinho, a gente só vai ser você Amar no braço na quebrada, nunca vai esquecer E dos perdoe os humildes de comparação A vida ensina de quem vale o meu irmão Ai, neguinho, a gente só vai ser você Amar no braço na quebrada, nunca vai esquecer E dos perdoe os humildes de comparação A vida ensina de quem vale o meu irmão